Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal também pra vocês Mais um vídeo épico como sempre, galerinha já vai deixando seu like aí, inscreva-se no canal que isso vai ajudar demais mesmo Estou trazendo pra vocês, pet simuleiro galera, a nova atualização chegou mano, eu sei que vocês vão gostar demais mesmo Só que tem algumas coisas bem dificultadas agora galera, fez algumas mudanças e vamos dizer assim Pode ser ruim, pode ser bom galera, mas com certeza é bom, você vai poder ter pet mais forte né Então galerinha, é o seguinte, olha só, na atualização que veio, não veio tanta coisa assim, não veio egg novo, não veio tier novo Mas veio algumas coisas galera, tipo um pet galera, que ele é meio que feito de matéria negra Que é depois do rainbow, ele é mais forte que o pet rainbow, entendeu? Ou seja, se você transforma um pet nesse matéria negra, cara, fica full power mano, full power E olha só, mete animais né, de matéria negra, ovo de tempo limitado, acho que vai comprar tipo ovo, sei lá É multi-exclusão para chapéus, acho que é pra excluir sabe, eu acho que é pra excluir vários chapéus ao mesmo tempo Igual os pet, você pode selecionar pra ir selecionando vários e excluir vários ao mesmo tempo, entendeu? É bem assim, nova equipe switch, eu acho que é nova equipe switch, deve ser o que? É chapéu novo, não sei como que é isso aqui, acho que é né, nova equipe, como assim equipe? Acho que é pra equipar, deve ser alguma coisa assim Agora aumento de desempenho maiores e avisos, simples galera, essa atualização foi um pouquinho simples, beleza? Então, mas com esse pet de novo que chegou aí né, que você pode transformar seu pet rainbow, 10 pets rainbow em 1 de matéria negra Se não me engano é 10, é 10, então beleza, olha só galerinha Galera, é o seguinte, eu peguei aqui ó, e agora comprei a game pass de espaço de 100 na mochila aqui pra poder fazer galera Que pra quem vai usar 35 de espaço pra fazer um pet, mano, você vai ter que lutar pra fazer só um pet Se você pegar desse aqui muito, se você pegar desse outro muito assim ó, desse outro aqui Eu acho que é desse aqui, é desse aqui, sei lá, você vai ter que fazer apenas um, vai ter que focar só em um Chegou um monte aqui de escrito, mano, me seguindo, tem o Spielberg aqui com meu amigo, a Fernanda também Tem outras pessoas aqui também inscritos, cara, é da hora Vamos tá comprando aqui ó, vamos pegar um pouco mais aqui E galera, e esse pet não tem como mostrar como é que ele é, que eu não tenho ele ainda Mas cara, é, vamos dizer assim galera, ó, pra você fazer ele, você precisa de mil pets no máximo aí Eu acho que é mil pets Ó, pra fazer, agora galera, pra fazer um rainbow, você precisa de 10 gold, entendeu? 10 gold pra fazer um rainbow Ou seja, aumentou 5 a mais galera, quem fez antes, deu bom Agora quem não fez, fi, igual eu tô aqui ó, sem nenhum pet rainbow, não tenho nenhum mais Só que não vou pegar com ninguém galera, não vou fazer isso né mano, que não, sei lá mano, isso é muito vacilo Olha só, não vou usar meu nome pra isso Olha só galera, eu quero fazer o mesmo meus pets, vou tentar coletar aqui E se eu ganhar depois, beleza, vou ver como que é, ó lá Tem muita gente zoando aqui já Quanta gente, mano, você tá louco, velho Sabe pro Zé Pequeno, Thiago Marco, salve Guilherme, salve O Cri, 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 salve pra ele também As ideias A Lu, salve pra ela aí Ela, sei lá O Spirit, a Fernanda, salve também, beleza? Então é nóis, é nóis galera Então galera, eu não sei como que eu posso mostrar pra vocês esse pet Mas vocês vão ver aí, caso vocês queiram ter dúvida Eu vou deixar o link na descrição aí que vai mostrar ele pra vocês, beleza? Ah mano, aí não Não, não, não quero trad, gente Meu Deus, eu tô gravando, o povo quer trad, mano Aí vacila demais, pô Tô comprando um bagulho aqui Vamos lá, tem que pegar mais de 100, né No caso, sei lá, vou pausar o vídeo talvez Vai pegar tudo E se você, galera, fazer esse pet, mano Com certeza vai ficar muito rico mesmo, cara Isso vai deixar muito rico mesmo, de verdade, aqui no pet simuleiro Então você pode fazer, galera Com o pet mais fraco Se você tiver muito dinheiro Se você não tiver tanto dinheiro assim pra comprar só desse Você pode fazer com outro também Vai dar pra fazer a mesma coisa Tem uns que é mais fácil ainda de pegar Uns raros aí, top, entendeu? Vai chegar quase nesses Mas o que compensa é o final, né, galera? Você pode muito bem pegar pet com alguém Pra coletar a moeda da lua e tal As coisas assim Que nem eu, eu emprestei dinheiro pro Spirit, galera E emprestei meu pet, meu antigo pet pra ele Cara, ele ficou bilionário Simplesmente ele ficou trilionário, na verdade, né? Não tem como o cara gastar trilhões aí E galera, olha só Um monte de gente que manda um salve Tudo É... Sou a mãe da Tiffany Ah, ô louco, essa lua aqui é a mãe dela? Sei lá o que ela tá dizendo aí É a mãe da Tiffany? Entendi, mano, que da hora É, deixa eu ver aqui agora Galera, é o seguinte, olha só Eu tô juntando aqui já um pouco Já fiz, eu acho que dá pra fazer algum gold aqui já, né? E galera, é assim, ó Basicamente pra você fazer um... Um de matéria negra aí No caso, é basicamente assim, ó Normal você precisa de 10 pra fazer um gold Se você pegar 10, 10 e 10 Até formar, tipo... É... 10 gold Então, no caso, vai precisar de 100 pra fazer um Wermble Sim, pra fazer um Wermble, galera Você vai precisar de 10 Wermble Pra fazer um de matéria negra Ou seja, 1000 pets É a quantidade que você precisa Mano, é muito pet, cara Na verdade é muito pet mesmo Não tem como, galera Simplesmente vai ser muito difícil fazer aí Mas pra quem tem bastante... Sei lá, tempo aí Poder estar coletando Aí é... Da hora, hein Olha, ó Vamos estar dando... Pegando mais um pouco aqui, né? Vamos lá Peguei esse Mesh Fox aqui de novo Galera, não tem muita sorte não, mano Peguei nenhum quimera ainda Fazer um pet quimera Não vai ter como, galera Tem que comprar Game Pass depois de sorte Não tem jeito Duplicar a peste e tudo mais Três vezes E já era Então, galerinha Eu vou coletar um pouco mais aqui Quando eu tiver com 100 de espaço na mochila Eu volto Eu acho com 100 mais ou menos, beleza? Então, galerinha Olha só Já tô acabando aqui, né? Completar os 100 E vou começar a fazer os pets aqui Vamos ver quanto aqui deu, galera Nem vi quantos peguei aqui Mas não peguei nenhum De 100 Peguei, galera Quase 100, né? No caso De, sei lá Uns 70 pets Eu não peguei nenhum Chega, sei lá Esses raros Chega a ser lendários, né? Esse aqui, ó É difícil, mano Tá difícil pra mim Esse dia eu tava pegando, galera Até esse quimera aí demais Você viu que tinha bastante ali? Eu mesmo Vamos dizer Menos de meia hora Consegui pegar aquilo ali Agora eu consigo pegar nenhum, galera Simplesmente hoje eu tô com muito azar, mano Certamente tá difícil, galera Pessoas pegam logo um bichão Cabeçudão lá, grandão Ah, não Eu não vou to ali que pega também, né? Esse aqui tá de boa Vamos coletar aqui mesmo Vou abrir os outros baús ali, galera Vai que eu pego alguma coisa boa também, né? Vai saber Então, olha só Vou continuar pegando aqui Tá quase já, ó 99 E assim eu vou tá fazendo aqui, galera Com esses pets Quando eu fizer um, galera Eu vou ficar muito rico, mano Muito rico mesmo Vai dar muito poder Eu acho que é Mais ou menos 100, né? Se você compra de 100 Você tem o espaço de 100 Não de 100 a mais Eu achei que era 100 a mais, galera Que vacilo Então agora vamos fazer, galera Olha como tá aqui, ó Até que olhando assim Parece que não é muito, né? Vamos ver aqui Vamos fazer esse aqui Do Blackzinho aqui Nós vamos fazer um Rainbow dele já Mas eu não tô mostrando o vídeo, galera Fazendo um, entendeu? Depois eu passo o vídeo fazendo Mas agora eu sou o mesmo Que pegando os pets aqui Que é uma gameplayzinha básica, né? Daorinha só pra nós zoar Vamos tá fazendo mais esse aqui, ó Já era Vamos pegar esse aqui também O tempo de comprar tudo Nem sei quanto que é Vamos fazer mais Agora mais esse aqui de novo Desse aqui que eu vou fazer, galera Acho que o primeiro que eu voltei Vai ser desse aqui Certeza, mano Acho que o meu irmão já fez Se eu não me engano Vamos tá fazendo agora o Rainbow, né? Pronto O Rainbow É o louco que eu tenho mais aqui, galera? Eu ganhei? Aí tá, galera Acho que eu ganhei perto O Rainbow desse, ó Eu ganhei, mano Galera, acho que eu ganhei Não acredito nisso, mano Eu não tinha esse pet aqui Eu ganhei, galera Aqui, sei lá Abrindo Caraca, mano Que sorte, velho Eu nem sabia disso Eu já tenho o quê? Quatro? Na brincadeira eu consegui ganhar três, galera Três ganhei E um eu fiz Vocês viram? Caraca, mano Que sorte, velho Que top Mas, galera Então é isso Deixa muito like nesse vídeo Inscreva-se no canal Não esqueça disso E olha só Pode estar comprando mais depois aqui Fazendo mais Cara, eu só sei que foi muita sorte Ter pegado isso aqui agora, né? Muita sorte mesmo Vou tá usando eles aqui, né? Deixa eu usar eles aqui junto aqui Ó, make, tá vendo? Make, dark, tá vendo? O dark e matéria Tipo, cara Fazer pra você criar ele aí, né? No caso Caraca, mano Muito da hora Muito forte mesmo Deixa eu tirar aqui agora Vai ficar muito da hora mesmo Então, né? Bastante forte Deixa eu usar isso aqui Pronto Agora eu tô usando os oitos aí Oito, não Oito é oito Tô usando oito Pronto, galera Tô com meus rainbow aqui, ó Já tenho bastante rainbow já Eu vou comprar mais E assim vou poder fazer mais Vai ser bem legal e divertido aí, galera Beleza? Ih, cara Foi realmente muito, muito top mesmo Ter pegado esse pet aí Eu posso estar pegando mais, galera Mas no próximo vídeo Eu vou tentar trazer aí Eu já com um, entendeu? Já tenho o quê? Cara, consegui Vamos assim Tive a sorte de pegar Vai que eu pego mais, né? Tenho sorte aí Aqui não mostrou, galera Normalmente ele mostra aqui Mas ele não mostrou que eu peguei o rainbow Acho que ele vem o rainbow Ele não mostra, né? Caraca, mano Foi muita sorte, velho Agora eu vou tentar de novo, né? Vai que a gente consegue pegar depois aí Eu já trago fazendo um desse aqui já, mano Que foi bem fácil até, né? Se você tiver sorte, galera De pegar já o rainbow Aí é bom Entendeu? Esse vai ser top mesmo Porque se você pegar o rainbow Você já vai fazer com 10 Você já faz um de matéria negra já Fica muito top já Caraca, mano Vamos assim Se você virar o... É o... É o Venom Meu pet virou o Venom, mano Ficou muito louco, né? O pet virou o Venom De matéria negra mesmo Bruto Forte demais Alienígena O pet é o Venom Fica alienígena mesmo Tá no espaço, né? Vai pegar o Venom Tá por aqui, galera Ficou ligeiro aí, hein? 15 trilhão, galera Eu vou demorar a gastar isso aqui Com certeza Vai demorar demais mesmo pra gastar Então tá de boa Mas então, galerinha Esse foi o vídeo pra vocês Espero mesmo que vocês tenham gostado Vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Então Não teve vídeo bem editado hoje, galera Porque foi meio correria Chegou a atualização Então a atualização a gente não... Não... Não deixa muito pra depois Porque senão fica atrasado o vídeo, né? Mas então é isso, galerinha Tamo junto Até a próxima E falou!